Oi galerinha, hoje eu vou estar aqui com a minha avó. Oi galerinha. E hoje a gente vai fazer o desafio da bexiga. E como é esse desafio? A gente pegou seis bexigas, colocou seis tarefas dentro, três são livres e com as outras três vai ter que fazer umas coisinhas aí. Agora vamos ver e misturou. A gente não sabe quem é quem, mas vamos misturar com quem tem sorte. Eu acho que a Laura que tem sorte. E a gente vai estourar com esses palestros de dente. Vamos lá? Vamos, vamos começar. Não, vamos parar aí. Duas e já. Eu ganhei. Então eu não vou estourar, estoura você. Pode escolher. Eu vou escolher essa daqui. Esplazão! Segura, segura. Esplazão, explosão! Vai! Não! Pega essa lá. Pega lá. E cuida a foto. Deus do céu, seja fome. É que eu gosto. Fazer ginástica. Vamos lá, eu volto e você faz, certo? Vai lá. Vai. Um. Até dez. Dois. Dez. Vai. Três. Eu só com a sua perna. Vai. Vai. Três. Vai. Quatro. Vai. Sim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu. Valeu, valeu. Nossa, que delícia. Agora então sou eu. Tá o seu palito. Peraí, 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 peraí. Eu vou... Seja. Seja, eu fui. Seja, eu fui. O caminho caiu no palito, Laura. Impressa o seu pra mim. Impressa o seu. Pode usar. Ficou ali na bicicleta. Ficou ali na bicicleta. Ficou ali na bicicleta. Ficou ali na bicicleta. Aí, eu fui. Vai sair dentro? Tá. Tá. Segura o seu palito. O que será que é? Veja. O que é? O que? Dançando funk. Caramba! Vai dançar até o chão! Gente, eu tô morrendo de sorte! Vai! Eu sou dançando funk, Laura. Deixa que eu ir aqui. Como que? Ajuda eu! Peraí. E agora? Agora eu vou andar ali. Peraí. Valeu, valeu, valeu! Foi legal! Agora você, agora você. Vai! Por que os meus são os piores? Porque você não tem sorte. Eu falei que você tem mais sorte que eu. Pode andar vestindo. O que? Ah, não! Olha você. Vai, tem, tem. Ah, vai. Qual que é o seu? Livre. Livre! 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 Você não vale, Laura. Daqui. Livre. Livre. Seu. Então, tem mais um livre. Não, esse aqui. Não. Esse aqui. Não ficou dentro. Não. 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 Livre. Livre. Grossão. Grossão. Viu? Eu deixei sorte uma vez. Eu quero pegar fã. Porque eu não peguei fã. Ah, eu falei que você passou comigo. Vai. É, mas eu quero pegar. Nossa. Foi eu morando. Tá. O que é? Seja um. Seja um. Seja um. E me para a cara. Vai, vai, vai. Vai, Laura. Vai. Chega, chega. Valeu, valeu. Valeu. Agora o meu. Agora o meu. Bom, só tem uma, né? Só. Então. Livre. É verdade. Era o três. Eu não sei o funk. E me tomou a cara e fez ginástica. E três livre. Acabou. Valeu. Bom. Então. Galerinha. Foi isso. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Clique no gostei. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.